Aí, te fala, manda aquela nova tua lá, demorou Deixa essa base aí, cachorro, pode ir pra Ó, fecha o semblante que o medo do posto reflete nas rubi Dispensei a onda, pensei na lacoste, mas a Ocler quer competir Minute M, 24k, mas o peso doré na dedeira O disfarce no pote, capichei no pote, que hoje nós tá tirondeteira Várias patines set que se intrometem quando nós tá forgando bem Come, bloqueei, foguetei, ralei, mas quando eu tô nos bailes elas vêm Joga o banco lá embaixo que quem tá de fora só vê o escuro do G5 Preto, fosco, bem lacrado, blindado, é tapa na cara dos bico As putas se jogam e nós nem da bola ao contato dessas piriguete As que eu como e apago e dê bloqueado, senão bala vira chiclete As que eu como e apago e dê bloqueado, senão bala vira chiclete Ó, se liga só, esse é o refrão Voei de cidade, cidade, as mais cobiçadas eu já conheci Mas digna de estar do lado foi nessas e outras que eu vi que a coroa Em meio dessa trajetória na dificuldade permanecer aqui É nóis que tá botando a prova que pobre também pode ter vida boa Voei de cidade, cidade, as mais cobiçadas eu já conheci Mas digna de estar do lado foi nessas e outras que eu vi que a coroa Em meio dessa trajetória na dificuldade permanecer aqui É nóis que tá botando a prova que pobre também pode ter vida boa